Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá, vou passar para vocês vários cupons aqui do site Beleza na Web. Site muito confiável aí para compra de perfume, maquiagem, produtos para cuidados da pele, cuidados pessoais, enfim. Geral aí, perfumaria, bem-estar e saúde. Beleza na Web é uma excelente opção, é confiável, é tranquilo. E melhor ainda, comprar com cupom de desconto. Vou passar aqui o passo a passo para você conseguir um cupom de desconto bem bacana. E logo depois que eu mostrar o cupom, vou dar uma dica para você economizar ainda mais. Então aproveita e economiza além do cupom, mais um dinheiro aí na sua compra. Beleza? Vamos lá então. O primeiro passo, muito simples, eu vou deixar vários links aqui na descrição do vídeo referentes aos cupons, mas presta atenção aqui comigo antes. É através deles que você vai ativar os cupons. Então tem que acessar pelos links que estão na descrição do vídeo para conseguir usar os cupons. Eu acessei já um dos links aqui que estarão divulgados na descrição do vídeo e vou escolher um produto aqui. Você pode escolher um entre vários produtos. Eu vou pegar, por exemplo, vamos ver aqui um perfume. Perfume Gabriela Sabatini, né? Lembrando uma das vantagens de comprar em lojas como a Beleza na Web, etc. É que você tenha certeza de produtos originais, produtos de procedência, né pessoal? Então esse produto aqui está custando R$100,90 e é muito simples aqui no Beleza na Web, como praticamente a maioria dos sites da internet, você vai escolher os produtos, vai colocar no carrinho e eu vou mostrar como que faz para conseguir o desconto no cupom de desconto Beleza na Web. Vamos lá, eu vou clicar aqui em compra e está custando R$100,90. Está de R$118,90 para R$100,90. Então legal ver também que o cupom ele aplica em produtos que já estão em promoção. Vou clicar aqui em comprar. Enquanto carrega aqui, se inscreve no canal, deixa seu like aqui para nós também. A gente divulga aqui no canal cupons de praticamente todas as lojas da internet, de delivery. Então aproveita, se inscreve aqui no canal para você economizar bastante. E também divulga aí para os seus amigos, para os seus familiares, para que eles economizem também. Beleza? Então vamos lá. Cupom de desconto Beleza na Web. Coloquei aqui o produto, coloquei qualquer um aqui para vocês verem que funciona mesmo o cupom. Aqui no canal a gente faz, mostra, lembrando, todos os links para funcionarem os cupons estão aqui na descrição do vídeo. Vou passar agora como finalizar aqui aplicando o cupom. E logo depois que eu passar o cupom, vou dar mais uma dica para você economizar além desse valor. Então vamos lá. O cupom aqui no caso para esse produto que eu peguei, tudo aqui vai estar na descrição do vídeo, é o cupom ERO10. Então vamos ver lá. R$100,90, mesmo em promoção de R$118,90, está aí por R$100,90. Aplicando aqui, a gente vai ver o cupom funcionando na prática. E vou passar agora uma dica para você economizar além do cupom. Então vamos lá. De R$100,90, o cupom deu mais R$10,00 de desconto, saiu R$90,81. Então de R$118,90 você conseguiu economizar bem aqui aplicando esse cupom. Qual é a dica que eu quero deixar para você e quem é aqui do canal sabe que funciona? Veja aqui na descrição do vídeo os vários cupons e links que nós vamos deixar, que estão na descrição do vídeo. E tente os vários cupons disponíveis, porque de acordo com o cupom você vai ter diferentes percentuais ou valores de desconto. Então teste os vários cupons para você conseguir mais desconto ainda. Beleza? Se inscreve no canal, deixa o like também e tamo junto. Até a próxima!